Nessa era que se fala tanto em tecnologias emergentes como inteligência artificial, machine learning, quais são as novas tendências para o open source? Olha, muito boa pergunta. Como vocês estão vendo aqui, uma das grandes inovações que nós estamos trazendo para o mercado é justamente a tecnologia de containers, em especial o mundo que nós chamamos de orquestração de containers. Por que isso tem se tornado tão popular? Eu vou dizer que basicamente o que tem acontecido é que nos últimos anos as áreas de TI das empresas acabaram ganhando um papel muito estratégico para trazer inovação aos novos modelos de negócio. Só que isso fez com que as TI se tornassem bastante pressionadas para conseguir entregar soluções de forma mais ágil, de forma mais rápida e com maior qualidade. Então, essa tecnologia de containers acabou se tornando muito popular dentro do mundo open source e agora de maneira bastante conhecida em todos os mercados, justamente porque ela permite a adoção dessa tecnologia de forma rápida, mas ao mesmo tempo dá agilidade, dá velocidade para as pessoas que estão precisando desenvolver, entregar tecnologia ou software ou serviços de uma maneira, de novo, rápida e com qualidade. Na questão, os containers estão sempre associados à cloud? Os containers apoiam a adoção de cloud, mas ela não necessariamente está sempre ligada à computação em nuvem. Nós temos muitas organizações que estão adotando a tecnologia de containers e estão fazendo isso on-premises, dentro do seu próprio data center, não necessariamente em um ambiente de nuvem, seja nuvem pública ou privada. Agora, os containers têm um papel fundamental na habilitação do ambiente de nuvem, principalmente em uma estratégia que nós chamamos de multinuvem, ou seja, você poder aproveitar os vários recursos das diversas nuvens disponíveis, seja a sua própria nuvem privada, seja as nuvens públicas. E os containers permitem fazer isso com grande facilidade. Quando a gente fala de open source, de Linux, sempre se fala que não se chega à missão crítica. Hoje, o open source chegou à missão crítica no Brasil? Definitivamente. Hoje, o open source está presente nas principais empresas do mercado brasileiro e, principalmente, na missão crítica dessas empresas. Hoje, grande parte dos bancos, das telcos, das empresas de varejo, suas operações não funcionariam se não fossem pelo open source. O open source está presente e nos principais sistemas que essas empresas, hoje, em todo o mercado, usa, seja para prover, de novo, agilidade, velocidade, mas também segurança, confiabilidade e escalabilidade. Esses são os pontos que o open source traz, que as empresas realmente se aproveitam bastante. Nessa questão do desenvolvimento do open source, quais são as próximas etapas? Muito bem. Bom, uma coisa que a gente tem comentado bastante, nós fizemos uma aquisição recente, a Red Hat comprou uma empresa chamada CoreOS, que trouxe uma série de tecnologias, basicamente, um Linux enxuto, focado no mundo de containers, mas também uma série de outras tecnologias relacionadas com esse tema de containers. Isso, realmente, hoje é bastante popular, é parte de uma inovação. Mas, open source não está só nisso. Hoje, qualquer desenvolvimento mobile passa por open source, qualquer desenvolvimento de big data, de machine learning, de inteligência artificial, alguma coisa de open source está junto. Então, tudo isso, de maneira geral, faz parte dessas novas iniciativas de tecnologias open source. E o mercado brasileiro está ajudando a desenvolver, porque você tem a comunidade open source, né? Tem muitos brasileiros nessa comunidade? A comunidade de desenvolvedores brasileiro é bastante grande, bastante ativa. A própria Red Hat emprega muitos engenheiros no desenvolvimento dos nossos produtos, que participam dessas comunidades open source, que ficam aqui no Brasil, distribuídos em diversas regiões, bastante aqui em São Paulo, mas também Rio, no Sul. Nós temos grandes comunidades de desenvolvimento que estão acontecendo aqui no Brasil.